Há algum tempo atrás, vazou uma suposta lista dos participantes da Fazenda de 2017. Estão dizendo por aí que esses participantes são os que foram convidados pra fazer parte da Fazenda, mas não é nada certo ainda. Mas como vocês sempre pedem pra gente comentar um pouquinho sobre a Fazenda, e a Fazenda é um reality show que a gente ama porque tem muito barraco e tem muita subcelebridade, hoje vamos comentar essa suposta lista se a gente quer mesmo que essas pessoas entrem na Fazenda, e caso a gente não queira, a gente vai substituir e dar uma sugestão pra Record. Pra essa Fazenda bombar muito e pisar no BBB. Antes de ver essa suposta lista, não vai se esquecer de se inscrever no canal, por favor, de curtir o vídeo, porque a gente não quer parar lá na Fazenda, né? Nessa situação. Quem sabe um dia, né? E a primeira da lista não poderia ser outra pessoa, a não ser uma mulher fruta, né? Porque na Fazenda tem que ter aquela mulher fruta básica, né? Porque a cota de mulher fruta existe, gente, graças a Deus. O que vocês acham da mulher melão na Fazenda? Eu acho babadíssimo, né? Porque tem que ter, tem que ter uma pessoa que fale com as frutas, né? Já é uma coisa meio fazenda, já combina, né? Com melão lá no meio do negócio. E mulher melão sempre tá causando, então eu acredito que ela vai causar lá dentro. Então tem que pôr uma mulher fruta pra dar um negócio pra apimentar, né, gente? Então mulher fruta tá aprovada. Tá aprovada. O segundo da lista é ninguém mais, ninguém menos que Beto Barbosa. Provavelmente você não vai conhecer, mas se você tem uma tia, assim, aquela tiazona que escuta aqueles forró, que escuta aquelas músicas brega antiga, provavelmente ela deve ter um CD dele. Então vai perguntar pra sua tia, tia, quem que é Beto Barbosa? Que ela vai te explicar melhor que o Google. Então tá aprovado, né, gente? Porque ele tem que adocicar um pouco a fazenda, né? Porque a fazenda já é muito azeda, vai ter muita gente azeda lá dentro, não tem que ter um docinho pra dar um xablauzinho. Sem falar que sempre tem um véio pra causar lá dentro, né? Na outra tinha uma ovelha. Então me respeite. Pode ser? Me respeite, moleque. Pode ser? Aquela conta que a gente sabe que vai sair logo no negócio, mas tem que tá lá, né? Olha só, gente, Carla Pérez, né, sumida agora, cuidando da família, dona de casa. Às vezes sai pra fazer umas dancinhas, às vezes sai, mas não é sempre, né? Mas tá cotada pra fazenda 2017 e a gente já amou. Domingo ela não vai, não sabemos se ela vai, mas na fazenda a gente quer que ela vá. Vai, vai, vai! Porque a Carla Pérez, eu acho assim que ela tem cara daquelas pessoas que vão ajudar a resolver os barracos lá dentro. Porque ela já tá fina, né, já mudou, hoje em dia tá outra pessoa. Então ela vai lá apaziguar quando tiver aquele momento de tensão. E a Carla Pérez, ela bem vai fazer a Mara Maravilha, quando tiver uma briga, ela vai sair pra fora da casa. Ai, gente, esse mundo não é mesmo! Meu Deus, o que é isso, meu pai? Porque a evangélica fica desesperada pra dar as brigas do demônio. Então ela vai ser essa pessoa. Tá aprovada, amiga? Gente, agora para sem me dizer. Quem é Gabriel? Rus Gabriel, gente! Sempre na fazenda entra algum desconhecido que a gente não sabe quem é. Então até é normal, não tem problema. Mas é que esse tá muito desconhecido. Não sei se vocês conhecem. Às vezes a pessoa é famosa até, né, mas a gente não sabe. É tipo youtuber, sabe? É, youtuber que a gente não conhece. Aí a pessoa não é famosa, aí o que a fazenda faz? Eles colocam uma profissão, inventam e colocam lá no título quando a pessoa entra. Tipo como fizeram com a Angela Bismarck. Olha que mico, gente! Personalidade da mídia? O que seria uma personalidade da mídia, gente? Nada! Então esse a gente troca. Como ele tem cara de sertanejo, assim, né, a gente já vê ele tocando uma música sertanejando pra essa cara. Então a nossa sugestão é o Gustavo Lima, que tá meio sumido, né, tá meio apagado. Então seria uma ótima oportunidade dele se mostrar lá dentro. Porque a única coisa que resta pra cantor sertanejo que não tá mais famoso, gente, é entrar na fazenda. A única personalidade da mídia que merece estar dentro da fazenda é Sabrina Boing Boing, né? O que que é Sabrina Boing Boing? De onde veio Sabrina Boing Boing? Não sabemos, mas a gente ama ela. Porque a bicha é causadeira, gente, é encrenca pra todo lado. Onde tem Sabrina Boing Boing, que tem barraco. Bonito, mas médio, não é grande. Quem não lembra no carnaval lá, aquela treta que ela tava tritada com a prima, e a prima foi se jogar na fonte com sal lá, a gente comentou disso aqui. Se quiser ver, vai aparecer aqui em cima. Então a Sabrina merece, porque eu acho que ela vai longe, inclusive, nessa competição. E ela é dessas que vai entrar lá dentro falando mal da prima. Ai, eu fui tão caluniada pela minha prima, sabe? Ela vai fazer de coitadinha, vai sendo arrastada até o final, e chegou, vai estar na final, gente. Prevejo. Eu acho que ela tem cara de quem vai fazer amizade com os animais. A Sabrina tem essa vaca, falando assim, né? Com as vacas, com os bois. Com as vacas, com os bichos, eu acho que ela vai. Inclusive, pra quem não sabe, Sabrina Boing Boing já alimentou um bezerro. Se tem Carla Pérez, tem que ter também outro participante do Tchan, né? Que é o Beto Jamaica. Sumido, né, gente? Sumido. Beijo. Mas é um ícone, né? É um ícone brasileiro. É um ícone brasileiro. Vai saber se ele não vai ter umas tretas com a Carla Pérez lá dentro e começa a revelar um monte de coisa do Tchan. Você não queria ensaiar com a gente? A culpa é sua! Você batia no jacaré, você expulsou a outra lá, ninguém lembra o nome. Você nunca gostou da Sheila Mello? Já queremos estar aprovado. É que é cinco minutinhos de fama, eu! Cinco minutinhos de fama! Cinco minutinhos de fama! Eu tenho fama, você não é conhecida. É óbvio que a gente já aprovou esse nome. Inclusive, é um dos nomes que a gente já estava rezando pra aparecer nessa lista, né? A Tati chegou a comentar em certa entrevista que ela não entraria na Fazenda só se ela estivesse passando fome. Eu, quando estiver passando fome, vou mandar te avisar. Maravilhosa, né? Não precisa mesmo disso. Mas não precisa mais, tem que entrar, gente. Não é questão de dinheiro, Tati. É questão de você agradar os seus fãs, a sua fã base. Os quebrators, os housebreakers. Então ela merece e já tá nas que vão ganhar. Na minha opinião, ela tem que ganhar esse negócio. Também acho, gente. E aí, pra ter uma polêmica, né? Aquela coisa meio ex-gay e tal, que era gay não é mais. Ronaldo Esper, né? Que foi viado a vida toda e agora não é mais viado porque foi pra igreja. Diz que a homossexualidade não se cura, mas agora tá na igreja e não pratica mais o negocinho. Não pratica mais. Eu não sou mais homossexual. Eu preferiria uma bicha mais que venenosa, né? Como o Ronaldo Esper era antes, mas como ele não é mais, então não sei. Acho que eu trocaria ele, porque não vai ter graça nenhuma. Eu colocaria o de César de volta na Fazenda, né? Já foi pro Big Brother, agora vai pra Fazenda. Uma trava, uma drag louca, adoramos. Ou poderia entrar a gente também, né? Já que a gente tem vendedora. Ai, adoro. Também tropelei neném lá, duas. Então entra a gente também, gente. É gêmea. E quando é duas, vai eliminar as duas de uma vez, né? Então seríamos uma dupla de dois. E aí, né? Quando um fosse eliminado, o outro se fodia também. No caso eu, seria por minha culpa, né? Porque eu sou barraqueríssima. Fica a dica, recorde. Outra pessoa desconhecida, Bruno. Bruno do quê, né? Não tem nenhum sobrenome, gente, pra gente identificar. Pra ver se causa uma identificação. Não tem. É Bruno. Bruno, olha. Bruno muito garoto. Não sei, Bruno. Quem é você? Então, assim. Se é pra colocar um boy assim, que é só gostoso, coloca o Paulo Zulu, né? Que casou toda aquela repercussão. Que tem a pirocona, né, gente? O povo gosta de ver. Queremos ver piroca na sunga, saindo da piscina. Queremos ver. Queremos ver piroca dura, acordando da cama. De manhãzinha, com o moletom, a piroca solta, né? Não. Vamos pôr um cara que a gente já sabe que é pausudo. Isso. Pra gente não ter dúvida, não ter problema. Depois que não vai ter nada. Tem que ter uma ex-Rouji, né? Na outra teve aquela japonesinha ex-Rouji, que causou um monte de confusão com a Mara. Agora vamos colocar a Rougi More, a Rougi Mestre, que é a Luciana, que foi o pivô da separação das Rougi. Ela era chata pra caralho, essa menina. A culpa dela é que as Rougi se separaram. Culpa dela. Ela sempre tem um pivô, né? Que quer fazer carreira solo, não dá certo, depois volta pro grupo pra fazer aquela reuniãozinha básica. Ou vai pro reality show. Acho que a Luciana seria legal, porque ela poderia revelar também coisas do Uji. Também acho. Porque ela saiu como uma maligna, né? Todo mundo falando mal dela. Ela ia jogar merda no ventilador da fazenda, gente. E ela tem cara de barraqueira também, eu acho. Acho que ela vai causar umas treitas ali com a Sabrina Boi Poi, com a Tati Quebra Barraco. Então assim, Luciana, não sabemos se você realmente foi convidada, mas se você foi convidada, aceita, amiga. Aceita que o negócio não tá fácil pro lado da senhora. Porque eu fiquei sabendo que a senhora foi num show no Morubi, ficou na arquibancada. Porque se a senhora fosse rica, famosa, eu tava num camarote. Olha aqui, né, gente? Aquele youtuber Tosco Léo Stronda, que causou uma polêmica aí dias, meses, até sei lá. Causou uma polêmica. E o peru vazou, mas falaram que o peru era falso. Isso é aquele negócio todo. Enfim, né? Esse povo de uei, assim, né? Esse povo assim, não é tão... Não queremos pirocas falsas. Não estamos afim. Por isso que a gente não aprova o Léo lá dentro. Vamos substituí-lo. Vamos substituir por alguém. Se é pra colocar youtuber, né? Por que não colocar uma pessoa que tá aí anos tentando entrar no reality show, que é Inês Brasil? Maravilhosa, gente. Atende o nosso pedido. Pelo amor de Deus, convida Inês Brasil, gente. Eu já vejo uma final impactante entre Inês Brasil e Tacho Queiroba Barraco. Iamos votar nas duas, gente. Porque não tem como. Não tem como. Nosso coração é das duas. É óbvio que a Juizem precisa estar na Fazenda 2017, porque em 2017 ela ganhou um novo status. Subiu de vida no carnaval por causa do quê? Por causa do cu verde. O cu verde, mona amores. Maravilhosa, gente. Tiva, maravilhosa. Ela tem. Ela precisa estar lá pra esclarecer o mundo. Já que ela falou que aconteceu um negócio, que foi sem querer aquilo, que tem uma explicação. Ela poderia ir lá na Fazenda e explicar o que aconteceu. Explicar o que ocorreu naquele dia fatídico. Fatídico. Que marcou a vida dela e a carreira dela pra sempre. Marcou a história do Brasil, né? Eu vejo assim, daqui uns anos, os professores contando isso pros alunos. Eu nem ia ilustrar. Vejo isso aí. Tá aprovadíssimo, amiga. Outro que chegou aqui pra arrasar, gente, é Jonatas Faro. Jo-natas Faro. No plural. Jonatas. Lembram dele, né? Quando ela não viu nas chiquititas, cresceu. Tem gente que acha bonitinho, eu não acho todas essas coisas. Tem cara de nada. Olha, eu acho de... Assim, tudo bem que ele não tá lá no auge, mas eu acho difícil ele ir pra Fazenda, né? Não é muito depressão, Ivo Fazenda. Eu acho. Não sei se ele iria lá. Eu imagino mais outras pessoas, assim, por exemplo, a ex-milher dele, Daniele Vinicius. Que é barraqueira, né? A Fia gosta de um barraco. Inclusive, a gente acha que tem que colocar ela junto com o Léo Dias, numa dupla de dois também. Não, tudo é... Imagina, as coisas vão se matar. Acho que tem que ser inimigas lá dentro. Imagina, entre o Léo Dias e a Daniele Vinicius. Que maravilha ser lá dentro. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma personalidade da mídia chamada Mandy Gata, que ela se chama Sabrina, na verdade, né? Ela tá naquele mesmo nível da Índia Fitness. Outro patamar, né, gente? É que as pessoas têm uma categoria acima das mulheres frutas, né? Elas têm a própria classificação, né? Mandy Gata, Índia Fitness. Já queremos, né, miga? Já queremos. É, ela é aquela pessoa lá que vai ficar andando com a bunda, mostrando pra todo lado, né? Tem que alegrar essa parte do público, né? Tem homens que gostam de ver bunda também. Então tem que ter, né? Eu vejo a Mandy Gata sendo amiga da Sabrina Boing Boing. E aí, quando a Sabrina enche a cara, ela fica, amiga, para! Sabe, igual a Haurá que fazia lá. Mas é a mesma coisa, gente. Não tenho como ficar do teu lado, bicho. Eu te adoro, bicho. Não faz isso, vã. Não faz isso com a gente. Já teve artista antigo lá dos anos 70, o Amado Batista. E também tem que ter uns anos 80, dos 90 também. Que no caso, é o Conrado. O Conrado já participou do Power Couple, já teve a chance dele de ficar rico e não conseguiu, amigo. Então assim, a gente acha que pra Fazenda não dá. Não fez o requisito. Já teve a chance, inclusive a Sorvetão também já participou da Fazenda também. Já teve a chance, a Sorvetão é mulher dele, pra quem não sabe. Ele é casado com uma Big Ice Cream. Então acho assim, né? Já teve muita oportunidade. Vamos chamar outra pessoa dos anos 80, dos 90, né? Que tá precisando. Como por exemplo, o Latino. Maravilhoso o Latino, gente. Imagina o Latino dentro da Fazenda. Seria bafo lá, com aquele macaco lá dentro. Outro que seria bem amigo dos animais e ia brigar com a casa inteira, porque a casa não presta atenção nos bichos. Ah, e poderia chamar a Kelly Key também, quem sabe, né? Pra ficar aquela disputa. Nossa, essa Fazenda vai virar um All Bad. Tem 300 mil pessoas na Fazenda. Pra ajudar esse povo do ego, né? E pra fechar essa lista, ninguém mais, ninguém menos, que Laura Keller também do Power Couple. Inclusive, ela ganhou o programa. Então por que ela tá nessa lista? Porque é subcelebridade, né, gente? A Fazenda não mede esforço pra levar um povo tosco lá pra dentro. Mas a gente não quer gente repetida. A gente quer gente nova que não teve a chance. Mas, se for pra repetir, por que não chamar outra pessoa que foi mais brilhante nesses outros reality shows? Como, por exemplo, a Gretchen? Então como é que você quer que eu me controle? A Gretchen tem que ter uma revanche, gente. Ela desistiu da Fazenda, tocou o sino, não aguentou, né? Eu realmente desisto da Fazenda. Então, ela merece uma chance, né? Já que é pra chamar outras pessoas que já participaram de coisa, porque não ela. E convenhamos, gente, a Gretchen na Fazenda foi maravilhosa. A Gretchen pensa que a gente não gosta dela, porque a gente fez um vídeo brincando com ela. mas, Gretchen, a gente te ama, de verdade. Amamos, pedimos desculpa, não foi aceita, não foi aceita, desculpa. Entendeu? Mas a gente gosta mesmo assim, porque rainha é rainha, né? Dona do nosso cozinho. Mas calma que ainda não acabou, porque também pensando bem, dá pra gente substituir o apresentador também, né? O Roberto Justus não ornou com a Fazenda. Muito de eliminação, muita emoção, agora não tem mais jeito. Porque ele é outro nível, a Fazenda é esse nível aqui. A gente pensou de uma pessoa mais ali, né? Que tá naquela situação difícil da vida. Na verdade, o Roberto Justus não combina a apresentar no programa nenhum. com a não ser o aprendiz, que ele fazia o que ele faz de melhor, que é ser arrogante e gritar com os outros, né? Demitido. Adorávamos aquele programa. Volta, por favor, aprendiz. Mas tem que ter alguém, né, que tá precisando de uma graninha extra no fim do mês. E quem que seria essa pessoa que já tá na Record tentando de tudo, gente? A Xoxa. A Xoxa. Queremos a Xoxa na Fazenda. Você imagina a Xuxa chegando na Fazenda, gente? Aquele chapéu, ela já teve uma fase meio equestre, né? Meio cowboyzinha. Sim, então combinaria muito. Imagina, acho que seria engraçado até a Xuxa apresentar na Fazenda. Ai, gente, seria maravilhoso. Record, ouve a gente! Escuta a gente, Record. Você precisa que ela dê uns expurros, né? Porque a gente sabe que a Xuxa, quando ela não tem Fazenda, ela dê uns expurros nos outros. Ela é praticamente o Bial. Xuxa, precisamos de você na Fazenda. Se não for pra apresentar, pelo menos lá dentro, então. Vocês têm alguma dúvida, gente, de que se essa lista for verdadeira, vai ser um bapho? Só que só vai ser bapho se substituir pelo que a gente pediu, né, Record? Por favor, dona Record, vamos ouvir a gente? E se você acha que faltou alguém nessa lista, por favor, coloca aqui embaixo o nome, porque a gente manda pra Record, né? A gente faz uma cartinha de próprio punho, escreve e manda pra eles, pra ver se quem sabe, né, não rola. E vamos botar a gente na Record, né, mona amores? Tem que ter uns youtubers lá, barraqueiros, né? A gente vai causar barra com intriga e confusão. Tem gente que é ridícula mesmo. E já que a gente trocou tudo lá dentro, vamos estar trocando essa música da abertura, dona Record? Porque essa música não tem nada a ver com a Record. Põe a Angela Bismarck cantando Galera de Cowboy, que combina muito mais. Pode entrar, Angela. Alô, galera de Cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. É isso aí, ó. Pobreza pega.